Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo A CIDADE NO BRASIL